E hoje o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, reafirmou a importância do ajuste fiscal para o crescimento econômico do país. Ajuste o fiscal, abre espaço para os juros poderem cair naturalmente e aí também trabalha para você ter mais flexibilidade, para a pessoa poder investir com mais segurança. Aí o Brasil vai crescer e sem voo de galinha. É um projeto, como disse o presidente, um novo ciclo de desenvolvimento.